Oi e aí pessoal canal rdb continuando aqui quando essa série de batman arca origens bom apesar do último vídeo ter ficado um pouco curto né desculpa eu tomei gripado pouquinho e pois é o último vídeo foi bem como esperado né mas enfim estamos de volta aqui vamos fazer mais algumas missões secundárias essas quedas aqui tá tá ó beleza computador ligado há cinco dias e vamos ver o que é que tem para fazer aqui e o cara como só tem um pinguim máscara negra e é tá também que eu passo mas por enquanto eu vou fazer esse aqui do do que é uma cena de crime né o que é a do pistoleiro se eu não me engano se eu não me engano e a missão secundária do pistoleiro é o que eu fiz menos eu só fiz umas duas vezes de todas as vezes que eu finalizei e é porque só dá para fazer aí é verdade só tem como fazer lá pela frente se eu não me engano polícia sabe que a vítima caiu de um prédio próximo mas não existe nenhum outro que depende de outra parte do jogo se eu não me engano mas enfim eu vou fazer aqui com a esperança de que dê certo o gerente do Gotham Merchant Bank causa da morte ferimentos internos causados pelo impacto agora já sei o que aconteceu preciso descobrir como e porquê e este vestígio de sangue indica um impacto em alta velocidade vou olhar o telhado e aí e até que lá pra cima acho e como disse que foi uma das que menos fiz foi um acidente ele foi empurrado apesar de como eu já ter dito né na série mesmo eu gosto bastante disso e os papéis espalhados mostram que ele estava com uma maleta eu preciso encontrá-la eita travei aqui interessante são dois conjuntos de impressões digitais um deles é da vítima o outro é de Robert Haynes um trapaceiro bem conhecido Alfred preciso da última localização conhecida de Robert Haynes vou enviar tudo o que tem sobre o caso não é necessário senhor já tem uma área de busca veja no monitor e novamente eu não parei né eita eu não parei para ativar né digamos assim os fast travels ó tinha um ali bem mais perto então vacilo mesmo o próximo vídeo já é certeza que vai ter bom na verdade nem sei como é que vai ser o próximo vídeo né só vai ter o pinguim e o máscara negra e os dois são bem demorados que eu tenho que ficar andando pelo mapa todinho se bem que o pinguim é pouco são só seis se eu não me engano e o máscara negro eu não tô lembrado agora o que são o pessoal como eu já disse né desculpem as quedas brutas e frequentes para resolver só reiniciar o computador que é uma coisa que eu não posso fazer agora até porque eu tô enviando os vídeos do batman ainda tá demais tá demais o que você quer o que aconteceu com brian murphy a gente tinha um acordo ele me dava os números das contas eu fingia ser o cliente e limpava a conta ele ganhava a parte dele eu já fiz isso um monte de vezes mas daí ele começou a pirar tentou pular fora então você o jogou de um telhado eu não podia arriscar ele ia avisar o banco ou a polícia eu tinha que proteger o meu negócio e você pensa mesmo que conseguiu esse cara aqui bom acabou aqui o primeiro caso aí no caso agora a gente tem que esperar pronto já tá aí a polícia dá outro caso pra gente ir atrás e vamos lá aí do lado do fast travel e eu não tenho caraca não tenho nem aquele também o mais perto é esse ué não dá pra ir como assim eu hein de novo o áudio burro né do jogo ficou sem som bom cara mas é sério principalmente pro próximo vídeo levanta fede uma moceiga até porque no próximo vídeo eu vou precisar deles obrigatoriamente no próximo vídeo eu vou precisar deles e aí 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 o relatório da polícia diz que a vítima morreu com o único ferimento causado por bala no peito mas quem o matou e porque examinar o corpo deve render alguma pista e aí ou em grande um jornalista investigativo ele me entrevistou no ano passado devia estar atrás de uma boa pauta por lá a alça de uma câmera está no pescoço dele mas onde foi parar o resto e aí e aí e aí e aí e também né acho que eu sei de todos na verdade a gente tá todas as localizações das coisas perdidas e aí a análise dos vestígios indica que o tiro veio de baixo e aí e aí e aí o demora e aí 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 O cara já está destacado em branco. A gente tem que confirmar. Você matou um homem. Por quê? Ele ia caguetar a nossa falsificação. Eu não tinha escolha. Você sempre tem escolha. Alfred, avisa ao DPGC que Chuck Burks foi capturado pelo assassinato de Owen Grant. Envia a eles minha localização atual e as informações do caso. Agora mesmo, senhor. Bom, creio que esse aqui, se for completo mesmo ainda hoje, que é do pistoleiro, provavelmente eu faça só ele hoje. Porque a parte final contra a pistoleira é um pouquinho demorada. Causa da morte ainda não identificada. Precisamos da perícia para dar uma olhada. Copiado. Vamos enviar alguém. Mantenha a área segura enquanto isso. Vamos para o próximo. Finalmente, né? Vamos aqui perto. Olha lá, é Batman. É aqui mesmo, é? Tem gente aqui. É aqui. É, rapaz. Já é do casal? Não, 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 ainda. A arcada dentária indica que o nome dele é Alex Kane. Um peixe pequeno, traficante de armas que costuma trabalhar com o pinguim. A causa da morte foi um tiro no coração. O fogo deve ter sido apenas para encobrir os vestígios do assassino. As evidências de DNA indicam que o tiro foi a queima-roupa. Isso sugere que os dois homens se conheciam. Pode ter sido uma transação que deu errado. Interessante. Na verdade, foi a vítima quem causou o incêndio. Os resíduos químicos apontam para uma granada. Os traficantes de armas estão sempre preparados. Os vestígios mostram que o assassino também estava cercado pelas chamas. Mas não há outro corpo. Ele deve ter conseguido fugir. O assassino escalou a parede. Na tentativa desesperada de escapar das chamas. Vou seguir a rota dele para ver onde vai dar. Maior detetive de Gotham não é à toa, hein? Se não... As coisas que o cara descobre. Ele não teria conseguido alcançar a escada. Melhor rever a cena do crime para descobrir como ele escapou. As impressões são de Kane, um dos principais matadores do pinguim. Ele possivelmente vai estar no porto. Só não sei o que o Kane fez para merecer isso. Bom, o Batman aí já sabe onde é que ele está, né? E esse aqui vai ser chato, viu? Porque esse aqui é bem longe de qualquer outro ponto, ó. Mas pertence aqui. Então vou fazer assim. Vou fazer um corte com esse aqui, porque vai ser bem demorado. E quando eu tiro lá, eu volto. Beleza, pessoal. Já cheguei aqui. Final Offer. Eita, olha os caras aqui. Dessa vez o suspeito é um ninja. Ué. Como assim, cara? Eu só defendi os golpes do ninja. Ele já está aí se derretendo. O que você quer? Respostas. O pinguim mandou você matar o Alex Kane? Eu acho que não. Pelo contrário, é capaz de Cobolpot mandar me matar por isso. Então por quê? Eu cansei de pegar no pesado e pensei que se o Kane sumisse, eu poderia ter um emprego melhor. Você não vai ter emprego nenhum agora. Alfred, avisa o DPGC onde está o assassino do Kane. Você também pode enviar as evidências a eles. Agora a gente tem que esperar de novo a polícia, que não demora tanto, por sinal, entregar um caso novo para a gente. Central, aqui é o policial Maia. Agora que foi 50%. Vai demorar isso aqui. Vai demorar isso aqui. Sua solicitação foi registrada. Todas as unidades de homicídio estão fora. A primeira que voltarem irá até aí. Bom, como isso aqui vai demorar ainda bastante, né, pelo visto. E além do mais, isso aqui é outro canto longe. Então eu vou fazer outro corte até chegar lá. Volto já. Bom pessoal, eu cheguei aqui. Bom, não sei se... A gente é o Renato Rainbow, um integrante da divisão da SWAT. A equipe inteira dele está sendo investigada pela corrigedoria. Não sei o que ele estava fazendo aqui. Parece que ele foi lançado a uma distância considerável pelo veículo. Posso analisar os vestígios para determinar o ponto de impacto inicial. Bom, como eu estava dizendo, essa porcentagem aí, né, no caso está em 50. Eu não sei se é contando... O carro morreu. A evidência de DNA indica que o carro estava em alta velocidade. Mas o ângulo dos vestígios mostra que o motorista perdeu o controle e rodou. É melhor rever a cena do crime para saber se atingiu uma outra coisa. Eu não sei se é contando já a parte da luta final contra o pistoleiro, né? Vai, Batman, caramba! A análise química indica uma marca específica de tinta. Isso limita o fabricante e o modelo do carro. E o cruzamento desses dados com uma lista de integrante da equipe dele retorna apenas um nome, John DeMarco. Vou fazer uma visita a ele. Desculpa, hein? Se... Ué! Ah, é aqui, é verdade. Aqui... E aqui. Aqui é bem pertinho, né? Coisa boa. A parte dele eu demorei um pouquinho. Eu derrubei o celular, se a querer. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Não, não tem ninguém armado, então eu vou usar... Quero fazer uma festinha aqui. Vamos tacar... Abalo, cola... Ah, vamos tacar logo o abalo. Cola... E fumaça. É sério que esse cara tá me vendo? Caramba, não, acaba não. Caramba, não. Caramba... Caramba... Por quê fez isso, DeMarco? Por que matou o Raymond? A corredoria não tinha nada pra provar as acusações. Mas o moleque se apavorou. Fez um acordo e decidiu falar. X9. Você já esteve preso no passado por tráfico de drogas, mas isso agora, assassinato é prisão perpétua Meu amor, vamos ver Com todas as evidências que eu tenho, a condenação do tribunal vai ser rápida Vou te falar uma coisa sobre evidências, elas vivem sumindo As minhas não Caramba, hein, prisão perpétua, eita, perpétua Avisa ao DPGC que o assassino de Raymond foi capturado Também estou mandando uma confissão gravada, vou entregar o restante da equipe com ele A ideia no Brasil fosse assim, hein Vamos esperar o próximo caso aí, esperar a polícia E já está Eita É, está um pouquinho longe, então vou fazer outro corte Bom pessoal, na verdade eu nem sei Quanto tempo está exatamente, porque já fiz tantos cortes Mas creio que já está com... quase completando 20 minutos A polícia diz que não tem nenhuma pista, mas deve haver alguma coisa aqui O que eles deixaram passar? Então vou ter que correr aqui um pouquinho Esse vídeo aqui vai ficar com 50 minutos As avaliações são consistentes com o relatório de espancamento da polícia A vítima sofreu um golpe bem forte que causou fraturas múltiplas Estes vestígios confirmam que o homem foi morto por um único objeto grande em alta velocidade Reconstituir o crime deve revelar a arma utilizada As digitais são de Andrew Carter Ele tem uma ficha bem extensa Mas nada perto deste nível de violência As notas indicam que ele tem problemas de alucinações paranoicas Parece que perdeu o controle Essa cara aí do baixo Parece que naquela cara daquele cara lá do Max Payne O banco de dados do DPGC diz que ele foi solto do Black Gate cerca de um mês atrás Estou mandando tudo o que eu tenho Ahn... espere Ahn... Há uma anotação aqui dizendo que ele abandonou recentemente as sessões de terapia impostas pela justiça E deve estar instável Tome muito cuidado Sempre sou eu Vamos lá Por favor, diz que é perto É, mais ou menos, daria pra gente economizar um tempinho com esse Fast Travel Que eu não tenho, né Então vamos lá Acho que não necessitaria de corte É bem ali já, então Tá de boa Ótimo Se ele revelasse o que sabia, isso seria um grande risco Daqui já dá pra ouvir os caras conversando sobre o assassinato Dali 138 FPS Chega lá chegando já Kimba Como é que aqueles caras ali vão vir junto Pra aumentar a quantidade de inimigos Vamos entrar na batalha O cara é... é grande, é capanga do bem O cara é com a arma que é o favor de quebrar meu combo Sorte que a luva do choque Fica ainda com as, digamos, habilidades, né Eu fico com a velocidade De um combo completo Tem que falar que também Tem várias vezes que ela dá Como se fosse dois hits A gente pode usar o combo especial mais rápido Bom que você sabe Bom, no caso aí teria que ter sido feito antes, né E aí o Batman ainda nem sabe O que o Ben tá planejando, né No caso que já aconteceu Central, aqui é o policial Franklin Avisem a divisão de homicídios Que a cena do crime em Park Row está segura Ah, e peçam pra trazer o segundo carro do IML Temos dois corpos aqui Bom, agora sim é o casal Vamos lá Bom, mais ou menos perto, né Então vamos lá Tem cortes mesmo Apesar de que, como eu já disse Eu tenho que correr aqui Porque senão o vídeo vai ficar bem grande Mas... Fazendo corte ou não Só vai economizar uns dois minutos Três, quatro, no máximo Então... Vamos logo, né O vídeo já vai passar de... Quarenta minutos mesmo, pelo visto Duas vítimas Mortas a tiros Eu conheço Batman tem no Lembranças Herdeiro do Império de Mineração dos Riley Estranho Ele ainda está com a carteira e o relógio Clarissa Rodrigues Riley pediu a mão dela faz pouco tempo Socialite e ativista O colar dela vale uma fortuna Mas não foi levada Não foi latrocínio A reconstituição indica que o pulmão de Horace foi perfurado Ele se afogou no próprio sangue Clarissa levou um único tiro no coração Morte instantânea Os tiros foram de uma arma automática Preciso encontrar as cápsulas para identificar o assassino Parece que ele tentou eliminar os rastros Mais uma das cápsulas caiu nesse bueiro Posso procurar impressões Bom, aí é Que a gente tem a pista Pois é, Alfred Pois é Ah, cara Como eu já disse Não estou mais nem aí pelo tempo, né Vai demorar mesmo, então Vamos lá Por favor, né Vamos mais rápido aí Tá no baixo dos frames aí Direto caindo Droga, droga Ai, Deus do céu Esse aqui ia cair no prédio ali ainda Belo chute no nada, viu, Batman Belo chute Caramba Eu, hein Tá difícil Aqui tá difícil O que pensa que tá fazendo? Sabe, sabe quem eu sou? Sei exatamente quem você é Você não fez isso por dinheiro Muito menos por amor Tá me enforcando Eu não consigo Inspirar Não foi por inveja Nem por raiva Você fez isso porque é pequeno Egoísta Perverso Senhor, está tudo bem? Esses sinais vitais estão oscilando O que? O que tá errado com você? O Batman aí Quase que tornou pessoal Também estou enviando todas as evidências que consegui Certamente, senhor Posso pedir para que volte para casa? O senhor não precisa mais ficar aí, certo? Errado Ainda tem muita coisa pra se fazer aqui, Alfred Mano, não sei se é agora que vai dar uma parada Ou se vai ter mais Deixa eu só dar uma olhadinha aqui Tá em 88% Creio que vai O próximo já é o pistoleiro Ou então vai ter no máximo mais um Vamos esperar um pouquinho É, pelo visto Aparentemente deu uma parada, como eu disse Eu não sei se é Porque eu tenho que completar mais alguma coisa No jogo Pra depois liberar esse aqui Mas sei lá É estranho Bom Já deu meia hora Eu não fiz praticamente nada no vídeo Quer dizer, tirando os crimes, né? Então vou terminar por aqui mesmo E deixar o resto pro próximo vídeo Tchau Um beijo pra vocês, seus amigos E até o próximo vídeo Com provavelmente o pistoleiro Preciso de humanidade Tchau Tchau